MÚSICA Cadê o Cristiano Lauro? O que será que aconteceu? Não sei. Será que houve algum acidente, amor? Quero nem pensar. Sei que essa espera tá me agoniando. Tidy, olha quem tá chegando. 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 O que é que tá seu filho, Berenice? Eu não sei. Ele saiu cedo de casa, eu pensei que tivesse vindo direto pra cá. — O que foi que foi, Santa? — Isso aí. Oh, é bitinho. Oh, é bitinho, não vai ser maluísse. O que que tá acontecendo, Tite? Isso é o que nós vamos saber agora. Será que o cristão não vem? Não diga bobagem, Laura. Alô, pensão palácio? Quem? Não, o Cristiano tá casando. Onde? Tá casando da igreja, né? Não, não tá não. Se ele tá casando, como é que ele pode tá aqui? Que ideia. E aí, meu amor? Lá ele não está. Meu Deus do céu. Algum problema, doutor? Você não tem ideia onde o Cristiano se meteu? Eu não sei. De céu da pensão, achei que tava vindo pra cá. Ele tá atrasado mais de meia hora, gente. Mamãe. O que que tá acontecendo? Calma. Calma. Atrasos acontecem. No meu casamento, seu avô se atrasou a meia hora. Que horas são? Sete horas. Meu Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.